OLED ou QLED? Quais são as diferenças entre os principais tipos de telas em Smart TVs da atualidade? Eu separei aqui dois modelos, a LG A1, TV OLED de 2021 mais em conta da LG e a Samsung nos enviou a QN85B, um dos modelos mais recentes de QLED lançados no Brasil. Em ambientes escuros, há diferença nas cenas de filmes e séries? E já nos ambientes claros, a QLED consegue iluminar mais mesmo? Eu analisei diversos cenários e agora vou te mostrar as diferenças entre QLED e OLED na prática. Antes de ir para as cenas lado a lado, você precisa entender quais são as diferenças de construção de cada um dos produtos. E caso não queira, você pode pular então para o próximo capítulo do YouTube. As TVs QLED, essas aqui, elas são construídas a partir de telas LCD. Só que ao invés de utilizar retroiluminação por bordas, em cima ou embaixo, ou mesmo em alguns pontos, são adicionados pontos de iluminação ao longo da TV. Para você ter ideia, esse modelo QN85B tem 720 pontos de iluminação na parte de trás dela, formando assim uma matriz de retroiluminação. E essa formação é denominada Full Array Local Diamond. Ou seja, são vários pontos de retroiluminação que acendem individualmente para iluminar aquele pequeno local. Mas veja bem, não são todas as TVs QLED que têm esses pontos de retroiluminação. Mesmo alguns modelos QLED são iluminados pelas bordas, como é o caso da TCL C725 que a gente testou por aqui. Essa é a iluminação local, chamada Edge Lit, nas bordas da TV. Na frente de cada camada de iluminação, seja ela matriz ou iluminação local, existem outras camadas que filtram luz, adicionando cores. São os chamados Quantum Dots, que dão nome à tecnologia QLED, Quantum LED. Depois dessa camada, existem outras, dependendo de cada modelo de TV. E por contar com várias camadas, as TVs, por consequência, ficam mais espessas, como é o caso dessas duas aqui. A QLED é mais espessa que o modelo OLED. Já as TVs OLED, o mecanismo é outro. Cada pixel da TV, sim, cada pixel da TV tem sua própria iluminação. Em uma TV 4K, a gente tem 8.294.400 pontos de iluminação. Cada ponto emite uma combinação de três cores primárias, o vermelho, o verde, o azul e ainda o branco. A soma de cada cor, aliada à intensidade de luz que cada pixel emite, gera toda a gama existente de cores. Isso é o que as fabricantes chamam de contraste infinito. Certo, mas essa diferença de construção, sendo uma retroiluminação ou iluminada pixel a pixel, gera também diferença no resultado da imagem? Agora a gente vai colocar elas lado a lado para testar. A primeira comparação que a gente fez foi colocar as duas TVs no breu total. Foi colocar dentro de um quarto totalmente fechado e escuro, para tentar simular assim a diferença entre os tons escuros. Parte onde as TVs OLED teoricamente dominam o mercado. Temos aqui então um teste clássico de imagem, um fundo totalmente escuro e alguns pontos de branco passando na tela. A TV da direita é a OLED e a da esquerda é a QLED. A gente pode notar algum vazamento de luz na TV QLED, pouco para falar a verdade. Outro exemplo que eu consegui simular aqui na câmera para mostrar foi a legenda passando. No vídeo parado, você consegue perceber a diferença de vazamento de luz. Perceba também que na hora em que a legenda fica somente ela, a TV trabalha para desligar a iluminação o máximo possível e escurecer onde não precisa ficar ligado. Esse trabalho é o software da Samsung melhorando a imagem em tempo real para você ter a melhor experiência possível. Agora passando por algumas cenas no escuro com cores vivas, primeiro repare a intensidade das cores e segundo note o quão parelho é a cor OLED no primeiro ao último pixel. Enquanto a QLED tem áreas mais iluminadas que outras e mesmo as cores também não ficam tão vivas, o que demonstra a falta de contraste. A gente colocou as duas TVs também ao ar livre. Eu sei que ninguém vai assistir TV ao sol, ninguém faz isso, mas para efeitos de comparação e mostrar onde as QLED se superam, a gente fez esse teste. Essa imagem que você está vendo aí, talvez eu não consiga expressar o que eu enxerguei ou o que eu consegui gravar nas lentes da câmera. Mas a maior iluminação da QLED me fez perceber cores mais fiéis nesse cenário. Outro cenário que a gente colocou as TVs foi em um ambiente interno, uma sala onde deveriam elas de fato ficar, posicionadas em um local bem iluminado. Vai ficar passando agora algumas imagens de cenas escuras e também algumas cenas claras para você ver a diferença. Veja aí o garfo, é bem perceptível a diferença de luz emanada no fundo da TV. E eu preciso mostrar isso aqui ó. O ângulo de visão da QLED nesse modelo em específico deixou a desejar. No momento em que colocamos o ângulo na gravação você nota a diferença de tons. Já a OLED permanece com as mesmas cores e contraste. Agora, quanto mais eu me movo em direção ao centro, melhor fica a imagem da QLED. O que podemos tirar desse vídeo e situação? É perceptível a diferença entre as duas tecnologias, mesmo para pessoas leigas. Esse vídeo aqui na prática mostra a capacidade de contraste que os painéis OLED tem. Aí você me pergunta, mas as TVs QLED são ruins de imagem? Eu te respondo, nada, muito pelo contrário. Eu gosto muito da qualidade de imagem, principalmente da iluminação que as TVs QLED fornecem. Em ambientes bem iluminados elas mandam muito bem. A qualidade de imagem ao rodar vídeos no YouTube ou mesmo filmes e séries é incrível, principalmente nesses modelos em 4K. E não precisa ficar com receio de comprar uma TV QLED. A imagem dela é incrível mesmo. Os preços são outro fator determinante. As OLED tendem a ser mais caras, o que não é o caso aqui que a gente está testando. A A1 é mais barata que a QN85B. São modelos distintos também. A QN trata-se de um modelo mais intermediário, enquanto a A1 é o modelo de entrada de OLED, digamos assim. Agora, quando a gente começa a procurar modelos acima de 55 polegadas, bem, as OLED ficam muito, mas muito mais caras que os modelos QLED. Então, se você procura por um modelo de 65 polegadas, as QLED vão te oferecer a melhor relação custo-benefício. E aí, o que você achou do comparativo entre OLED versus QLED? Pretende comprar algum dos dois modelos? Comenta aí abaixo qual deles você acha que seria melhor na sua sala. Também manda esse vídeo aqui para as pessoas, seus amigos aí que pretendem comprar uma TV QLED ou uma OLED e não sabem a diferença entre os modelos. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.